Como a gente viu, para eu parametrizar um giro no espaço, eu vou fazer uma sequência de três rotações consecutivas em torno de três eixos diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um X, um Y e um Z. Vou tentar fazer isso para... Vou pegar uma base aqui. I, J, K, uma base I, J, K. Vou colocar uma primeira rotação, um primeiro giro, vou colocar em torno do eixo Z idêntico a Z1. Vai se confundir com uma versátil angular Psi ponto com Psi. Ou seja, eu vou levar esse cara para cá, um X1 e um Y1, com um ângulo Psi, com um ângulo Psi. Ou seja, eu tenho aqui, ó, I1, tenho aqui um J1, certo? Então, o primeiro giro que eu dou, só colocando aqui, eu tenho um sistema inercial, X, Y, Z, com uma base I, J, K, e tem um sistema móvel B1 que está girando em torno de Z paralelo a Z1, né? Com um X1, Y1, E, Z1, com um I1, J1, E, K1. Sei que... Já estamos careca de saber, já vimos bastante isso, que I1, J1, K1 pode ser descrito, pode ser descrito da seguinte forma. Então, eu tenho um X1, Y1, J1, girei com o ângulo Psi. Então, I1 é cosseno Psi multiplicado por I, seno Psi multiplicado por J, J1 é cosseno Psi multiplicado por J, menos seno Psi multiplicado por I. Esse aqui é o primeiro giro, né? O segundo giro que eu vou fazer será em torno de X1 idêntico a X2. Ou seja, vou chegar aqui, ó, e vou girar esse cara no sentido positivo com o ângulo teta, com uma velocidade angular teta ponto. Com velocidade angular teta ponto. Ou seja, se eu girar isso aqui, eu vou pegar esse cara, esse cara vai vir pra cá. X1 idêntico a X2, e esse cara aqui, o Z1, não o Z, o Z1 vai fazer o quê? Pup, cair aqui também, né? Então, o Z1 vai se tornar Z2. Isso tudo com o ângulo teta. Isso tudo com o ângulo teta. Então, aqui eu vou ter 1, J2, e aqui eu vou ter 1, K2. Então, se a gente escrever ali, olhando, o que eu tenho é... Eu tenho Y1, Z1 vai pra Y2, Z2 com o ângulo teta. Com o ângulo teta. Aqui eu tenho J1, J2, K1, K2. Então, você tem que I1, J2, ou melhor, I2, J2, K2 é igual a uma matriz multiplicado por I1, J1, K1. I1, J1, K1. Escrevendo essa transformação aqui, então, tenho que I2 é igual a I1, porque X1 se confunde com X2, tá? O J2 vai ser cosseno de teta, J1, mais seno de teta, K1, tá? K2 vai ser menos seno de teta, J1, cosseno de teta, K1. Então, eu tenho aqui que o segundo giro, representar esse cara na B2, é igual a... Multiplicar por Tteta, multiplicar por um cara representado na B1. E o contrário é um cara na B1, é teta, transposto, multiplicado por um cara na B2. Multiplicado por um cara na... O último será isso aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui, ó, por um... FI ponto. O sagrangular FI ponto com o ângulo FI, certo? Ou seja, quando eu multiplicar isso aqui por FI ponto, eu vou girar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, positivo aqui. No sentido positivo aqui. Ou seja, esse cara vai ficar aqui, tá? Esse cara vai ficar aqui, vai para um Y3. Z2, idêntico a Z3, vai para um Y3 aqui. Tá? Eu aconselho friamente você olhar no site para você ver um desenho melhor disso aqui, para você não se confundir muito, tá? Mas espero que vocês estejam acompanhando. X3, tá? O que você tem que entender é que esses três giros que você está fazendo, tá? Eles estão... São giros do espaço em torno de estes diferentes, tá? Então, esse ângulo entre X1 e X3, esse ângulo é FI. Esse ângulo entre Y2 e Y3, esse ângulo é FI. E o mais interessante, os três ângulos que você tem, que são esses ângulos... FI, TETA e FI, nunca se esqueçam. Esses caras variam com o tempo, tá? Porque o sistema está mudando a orientação deles. Esses caras variam com o tempo. Tanto é que eles têm taxa de variação aqui. Bem, aquela última rotação lá, em torno do eixo Z, positiva, tá? Em torno do eixo Z, se você olhar aqui de frente, aqui de frente, o que você está tendo é algo parecido com aquilo lá aí, né? Você está tendo... X2. Aqui, terceira rotação, né? Terceira rotação com esse ponto em torno de Z2, idêntico, paralelo a Z3. Então, você tem X2, Y2. Você gira no sentido positivo de Z. No sentido positivo de Z. Você vai ter um X3. Você vai ter um Y3. Você vai ter um ângulo aqui. FI. Você tem uma base aqui. I2. J2. Você tem uma base aqui, ó. I3. J3. J3. Se você descrever aqui, você vai ter que I1, ou melhor, I3, J3, K3, é igual a uma matriz multiplicado por FI2, J2, K2, tá? Essa matriz aqui cosseno psi. Seno psi, 0, 0, 1. Menos seno FI. Cosseno FI, tá? Então, você tem que um vetor representado nessa base B3 é igual T FI um vetor representado nessa base B2. E o contrário é um vetor na B2 é T FI transposto um vetor na representado na B3, tá? Um vetor representado na B3. Note que essas três rotações consecutivas permitem eu descrever um movimento de um corpo qualquer no espaço. Eu posso usar esses três ângulos nessa sequência que eu coloquei para você, por exemplo, para estudar o movimento de um pião. Se você pegar um pião simétrico você solta o pião aqui. Se você soltar um pião aqui esse cara fica girando. Se você soltar ele inicialmente com um spin muito alto só de angular de rotação do eixo próprio dele muito alto ele fica parece que ele fica dormindo. Quem já soltou o pião já viu isso. Ele fica fixo parado dormindo equilibrado. Força peso não causa torque nada. Quando ele começa a perder um pouco de velocidade e ele começa a perder velocidade porque acaba tendo um pouco de torque tem vários efeitos e ele começa a perder velocidade e ele começa a cair. Ele vai começar a cair. Porque se ele perder velocidade o movimento angular vai variar em amplitude e o movimento angular vai variar em amplitude e alguma coisa tem que fazer torque. Peso causa torque ele cai e o peso começa a causar torque. Se você olhar ele tem vários movimentos um pião se você olhar um pião depois de algum certo instante ele começa além de girar em torno do eixo próprio dele ele começa a ter um movimento de rodopio se você olhar ele começa a dar esse rodopio aqui. Claro que esse rodopio que o pião começa a ter normalmente é uma taxa uma velocidade muito mais baixa do que o giro que ele está. O giro que ele está próprio é muito mais alto. Chega em casa solta um pião brinca com o pião que você vai ver. Você tem esse movimento aqui outro movimento que ele tem lá no finalzinho ele começa cai, 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 cai sobe. Ele começa a fazer o que também? Cair subir cair e subir então quantos movimentos se você olhando nele quantos movimentos angulares você consegue enxergar? Três. Quem são eles? Os ângulos de Euler. Os ângulos de Euler. Se você for orientar isso aqui só um exemplo outro exemplo interessante para você ter imagina um avião uma aeronave tá o cara sai daqui e vai para uma posição lá não sei aonde tá o que ele precisa para se orientar no espaço? Os três ângulos de Euler. Tá então esses ângulos eles são extremamente interessantes para você medir o que? Orientação o que é medir orientação? é você saber para que direção você vai certo? Para que direção você vai agora algo que tem que ficar claro e muito bem claro é que essa sequência que eu coloquei se você olhar o primeiro giro que eu coloquei para vocês é Z idêntico a Z1 segundo giro foi qual? X1 idêntico a X2 o terceiro giro foi Z2 idêntico a Z3 nesta sequência aqui tá nesta sequência aqui é outra coisa que é interessante você observar aqui é que e se uma coisa que está representada na base B3 se você quiser representar essa coisa inercial como é que você faz? por exemplo se suponha que aqui eu estivesse estudando o movimento do pião se você olhar suponha que aqui tem o centro de massa do pião eu quisesse pegar o vetor posição do centro de massa do pião eu represento o centro de massa do pião aonde? mais fácil na base inercial ou na base móvel? tá claro porque trabalhar com base móvel é mais fácil que base inercial? tá ok claro que representar essa distância desse ponto O até o centro de massa desse pião é a mesma coisa de representar no Z2 como no Z3 na base B2 e na base B3 ou seja esse problema específico era mais fácil de trabalhar com qual base? na B2 na B2 é bem mais fácil de trabalhar do que na base móvel B3 a gente vai ver que a base móvel B2 está em uma direção principal de inércia daqui a pouquinho daqui a algumas aulas agora o que é interessante você ver é que se você precisasse representar isso em uma base inercial também não seria vamos dizer assim tão preocupante por quê? vou usar as relações tá um cara na base B1 é igual a quem? um cara na base B1 é igual transformação transposta um cara na B2 mas um cara na B2 é quem? um cara na B3 quem que é um cara na inercial? um cara na inercial vai ser quem? transposta da transformação T se um cara na B1 um cara na B1 quem que é? isso aqui bem esta matriz resultante aqui basicamente é aquela matriz A que a gente viu na aula de teorema de Euler sim bem o último ângulo aqui é não é psi é fi tá esta matriz aqui é aquela matriz A formada pelos cossenos diretores essa matriz aqui ela tem algum elemento dentro dela ali que é 0, 0, 1 não porque ela representa um giro no espaço ou seja você conseguiria descrever passar da inercial direto para essa base aqui conseguiria com essa matriz a questão é qual que é o eixo de giro o eixo de de Euler que eu tenho aqui que eu faço essa rotação para chegar na configuração final o que eu estou usando aqui com a de Euler é uma consequência do próprio teorema de Euler porque eu estou descrevendo uma rotação geral no espaço a partir de três rotações consecutivas porque esta matriz que tem aqui resultante ortogonal aqui essa matriz A aqui ela tem nove elementos quantos elementos eu preciso para descrever essa matriz três que são os três ângulos de Euler a escolha dos ângulos de Euler é única não é única por quê? por que que eu comecei girando primeiro em Z e não em X na verdade essa forma de girar aqui nessa sequência é uma das mais clássicas mais usadas ela é muito usada em problemas de mecânica celeste tá estudo do peão é feito com essa sequência ela não é a mais útil para aplicações de engenharia mecânica no contexto de máquinas rotativas se eu quiser estudar o movimento de uma turbina esta sequência de rotação ela não é tão útil por quê? por quê? esses movimentos que eu coloquei aqui na sequência eles tem nomes esse primeiro movimento que eu tenho desse primeiro giro com esse ângulo psi aqui tá em torno do eixo Z esse aqui é um movimento de rodopéu é um movimento de precessão essa segunda é conhecida como movimento de mutação essa terceira com movimento de spin tá é se você olhar essas matrizes elas vão aparecer cosseno seno psi vão aparecer todo misturado ali tá se você olhar elas tem singularidades de alguns ângulos se você passar por alguns ângulos tentar calcular essa inversa você vai ter problema tá você vai zerar muito essa matriz vai ficar bem mal condicionada tem sequências de rotações que isso não acontece pra máquina mesmo é muito mais interessante você deixar a última rotação pro spin porque o spin de uma máquina é difícil você linearizar porque aqui ó eu posso linearizar essas matrizes eu posso falar que eu tenho pequenos deslocamentos angulares então no caso seno de algum ângulo pequeno é quanto? o próprio ângulo cosseno de algum ângulo pequeno é igual a 1 então eu posso linearizar essas matrizes uma sequência bastante usada em engenharia no caso de contexto de aplicações de máquinas rotativas é envolvendo mais outros ângulos que são chamados ângulos de cardan tem livro que chama ângulos de cardan de ângulos de oil tá no fundo ah, ângulos de cardan são os ângulos de oil uma sequência diferente tudo bem quer uma sequência bem legal pra você fazer rotação essa aqui faz o primeiro giro em torno de x idêntico a x1 faça o segundo giro y1 idêntico a y2 faça o terceiro giro z2 idêntico a z3 é comum você falar assim, ó eixo 1, 2, 3 essa aqui seria uma transformação como? seria uma transformação 3, 1, 3 tá comum a gente colocar essa sequência de número ali dependendo do livro de navegação tem livro de navegação inercial tem isso aí claro que aqui os ângulos tem nomenclaturas diferentes depende da área por exemplo se você estiver estudando um livro de engenharia aeronáutica você está vendo por exemplo o movimento de uma aeronave considerando que a aeronave é um corpo rígido o cara vai falar de ângulos de arfagem guinada alguém já ouviu falar sobre desses ângulos? o que são isso? são ângulos de óleo ponto numa sequência específica o cara vai lá e coloca o nome tem que ficar claro é único? não eu tenho mais de uma combinação outra coisa e se eu mudar a ordem? o resultado final muda o resultado final muda então eu tenho mais de uma combinação um exercício muito interessante para você fazer em casa é quantas combinações você teria para gerar um corpo no espaço? os ângulos de cardan os ângulos de cardan são interessantes porque normalmente esse último giro aqui você deixa associado com o spin com o spin dele com o giro próprio dele e o giro próprio de máquina normalmente são as rotações maiores que dá por exemplo se você imagina um hidrogerador uma turbina aqui você tem os mancais aqui esse cara aqui está girando qual que é o ângulo deslocamento angular maior que ele tem? é no eixo de giro em torno do eixo de simetria ele dá uma volta ele dá várias voltas completas ele oscila nas outras direções? oscila mas ele não dá a volta completa alguém já viu um hidrogerador? dá uma volta completa em torno desse não ele desloca angularmente mas esse deslocamento angular que ele está é o que? pequeno então dependendo da sequência que você faz rotação você pode linearizar fácil essas matrizes de transformação para descrever as equações de movimento então os ângulos de Cardin são bastante úteis para descrever esse tipo de problema basicamente era isso que eu tinha para falar um bom exercício para você fazer é por exemplo escrever essas matrizes nessa sequência e escrever essas matrizes aqui nessa sequência aqui a próxima aula a gente vai ver então no caso quaternos vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.